Doutora Flávia, conta pra gente, como que a parte faz pra tentar conciliar? Como é que ela se inscreve? Ainda dá tempo de participar? Bem, a parte pode se inscrever na Semana Nacional da Conciliação por e-mail, pedindo seu advogado pra entrar em contato, falando no próprio processo, pode pedir pro gabinete enviar o seu processo, tem um site, no site pode haver conciliando, conciliar é legal, pode pedir pra fazer a conciliação, enfim. Nós temos diversas formas desta conciliação ser processada. Mas lembramos que o importante é, a Semana da Conciliação é o evento de mutirão. Nós podemos ampliar isso pro resto do ano, porque todo dia é dia de conciliar aqui no Sejustes Segundo Buraco.